Música Brilha, brilha na avenida, mostra a sua luz, a orelha, canta, é você de santa cruz Brilha, brilha na avenida, mostra a sua luz, a orelha, canta, é você de santa cruz Brilha, brilha na avenida, mostra a sua luz, a orelha, canta, é você de santa cruz Brilha, brilha na avenida, mostra a sua luz, a orelha, canta, é você de santa cruz Brilha, brilha na avenida, mostra a sua luz, a orelha, canta, é você de santa cruz Brilha, brilha na avenida, mostra a sua luz, a orelha, canta, é você de santa cruz Brilha, brilha na avenida, mostra a sua luz, a orelha, canta, é você de santa cruz Música 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 Música